A gente tá aqui mais uma vez na Computex 2016 em Taipei, Taiwan E dentro aqui tem o stand da Gigabyte Com uma área separada da Gigabyte que chama G-Smart Que faz alguns produtos diferentes, que não só placas de vídeo, placa, mãe, enfim Outros dispositivos tradicionais da Gigabyte que você pode encontrar por aí, GPUs O lançamento daqui, que é um anúncio, ele é pra ser lançado um pouco mais pra frente É a 360 Omnia Ultra E60 Omnia Que é uma camerazinha que lembra bastante uma da Kodak Porque ela tem essa cara aqui, mas que lembra bastante a da Kodak Porque ela tem a lente, uma lente fichar aqui de mais de 200 graus de visualização Então você, por exemplo, tira uma foto assim com a câmera e ela vai tirar tudo E só vai ficar um ponto preto embaixo, a mesma coisa pra trás Enfim, o ângulo que você quiser Essa câmera aqui, ela tem uma lente da Sony com abertura de f2.0 Com tecnologia Exmorar de 8 megapixels e filma mais ou menos perto de Full HD Então ela é um pouquinho abaixo da LG, do que a LG tem Você consegue controlar tudo por ela via Wi-Fi, com o aplicativo pra Android e iOS E ela tem alguns acessórios como uma espécie de GorillaPod aqui Que você consegue mexer, você consegue alterar Você tem um de sucção que tá ali no canto Tá ali no canto aqui, ele é um de sucção que você consegue travar a câmera em uma parede Tem uma outra câmera, um outro acessório que permite que você coloque na bicicleta, por exemplo E esse aqui é o modelo 360 Omnia que custa 149 dólares A ideia dele ser lançado com 149 dólares já Incluindo impostos e outros tipos de taxas Ela é pequenininha, ela é um pouco mais barata do que as câmeras que você encontra no mercado E também tem um modelo um pouquinho melhor Que é a 360 Omnia, 360 Mini Omnia Duo Que é exatamente a mesma coisa que aquela outra câmera, só que com duas lentes Você tem uma lente daqui, uma lente daqui Como você aumenta o campo de visão da câmera, porque óbvio você colocou uma lente de cada lado Você consegue diminuir a resolução porque dá um overlap entre os dois Então você tem duas lentes de dois sensores de 4 megapixels Um aqui, outro aqui E você tem até 15 centímetros de espaço para que a imagem se encontre Então se você filmar assim, por exemplo, aqui Ele percebe direitinho aqui a mão Se você vai um pouco para cá, claro, vai cortar como qualquer câmera em 360 graus Esse aqui eu mudei um pouquinho mais caro Ele, como eu falei, tem uma lente, é o mesmo sensor da Sony É um Sony com X-Morar, cobertura f2.0 Só que ele custa 199 dólares porque ele é o que faz o 360 Assim como a câmera da LG, a câmera da Sony, ele faz o 360 Ele é um pouquinho mais bonitinho, um acabamento um pouco mais bem acabado Com os botões todos, você pode controlar tudo por aqui Você tem os botões aqui, ó, liga-desliga Para ligar o Wi-Fi, desligar o Wi-Fi para transmitir o conteúdo para o seu device Mas pode controlar por aqui também E aí aqui diz qual é o lado da frente Isso é muito interessante porque quando você começa a filmar Você precisa saber qual o lado que você está exibindo E essa aqui é a câmera Vem com os mesmos acessórios e, como eu falei, 199 dólares Dá mais ou menos 800 reais, mais ou menos 800, 900 reais Não tem previsão de lançar no Brasil O lançamento dessas duas câmeras está marcado para algo em julho As duas, tanto o modelo com uma lente como com duas lentes Marcado para julho em Ásia, Europa, alguns países da Europa Não são todos os países E essa câmera consegue fazer um live stream Ou seja, você consegue gravar em tempo real em 360 graus Controlando por um aplicativo para iOS e para Android Como eu falei, julho desse ano vai lançar por 149 dólares Modelo de uma lente, 199 dólares, modelo de duas lentes Ainda sem previsão de lançar para o Brasil Mas há uma conversa para que isso aconteça Existe ainda um modelo de protótipo que tem mais duas lentes Então você tem duas lentes para cá, duas lentes para cá E você diminui um pouco a resolução Porque você consegue somar as resoluções E aí você consegue ter 2 megapixels, 2.5 megapixels em cada lente Para diminuir ainda mais essa distância em que não é gravado nada Por conta, enfim, da lei das lentes Da lei da física, enfim, regras de como funciona a ótica E aí você consegue diminuir ainda mais esse espaço, capturar mais detalhe E aí você precisa de menos resolução Para saber mais sobre essa lente A lente Omnia 360, 360 Omnia Duo ou A Simples É só clicar no link e acompanhar esse vídeo E acessar o texto no youtube.com Aqui foi André Fagaça, direto de Taipei, Taiwan Para o do celular Até o próximo vídeo Obrigado E aí E aí E aí E aí